Olá amigos, tudo bom? É com decepção que eu venho aqui diante de vocês informar mais um airdrop scan que nós colocamos no nosso canal. Eu quero deixar claro para vocês que a intenção não é trazer material scan aqui no canal de forma nenhuma. Eu tenho até deixado de trazer menos airdrop porque eu tenho buscado pesquisar o máximo possível para tentar descobrir se o airdrop não é scan. Só que é quase impossível a gente descobrir, saber se esse airdrop é scan. A não ser que ele já tenha passado algum período de airdrop, tenha sido encerrado, depois tenha aberto de novo e as pessoas que participaram já dão esse relato. Eu já peguei alguns projetos que eu não trouxe no canal porque aconteceu isso. Parecia ser muito bom. Quando eu fui pesquisar a fundo, algum tempo atrás já tinha tido airdrop, já tinha encerrado e não tinha pago para ninguém e abriu de novo. Então nós acabamos de colocar no canal do projeto Galaxy. É um projeto que já está na Binance, muito bom. Então, inclusive no próprio airdrop, eles davam uma pool, uma quantidade X de tokens. Isso significa que eles não iriam distribuir mais que aquilo de token. Isso também demonstra que eles teriam já reservado aquela quantidade. Outro problema também é que hoje em dia tem muita gente mal intencionada denegrindo a credibilidade dos tokens, dos airdrops, infelizmente. Então, nesse caso aí, alguém deve ter pego o projeto, deve ter lançado com o airdrop, dizendo que era o projeto, com o token, com o mesmo contrato do token. E aí eles linkam por site do projeto e tudo isso aí, então fica muito complicado a gente descobrir se realmente eles estão enganando ou não. É bem complicado. Eu garanto para vocês que eu tenho buscado pesquisar o máximo, mas a gente é muito difícil se livrar de algum que seja scan. Daqui para frente eu vou, talvez até diminua mais a quantidade de vídeos aqui no canal, porque realmente eu estou bem decepcionado com relação a isso, porque eu vou tentar estudar um pouco mais a fundo ainda esses projetos para ver se a gente consegue trazer algo que não seja scan. A gente sabe que a gente não vai evitar, uma vez ou outra. Mas os projetos que dão mais credibilidade são aqueles que a gente coloca aí que são por sorteio. A gente sabe que a gente pode não ganhar, porque é sorteio, mas geralmente esses de sorteio, eles realmente são distribuídos e realmente eles autorizam a negociação desses tokens. Então, esse projeto que é o projeto Galaxy, que colocamos o airdrop outro dia no canal, ele se mostrou ser scan, então com certeza não é o airdrop oficial do projeto. É alguém que se apropriou, quem sabe até para ganhar mais seguidores no Twitter deles, criar algum Twitter deles. Ou às vezes eles até encaminham com o próprio Twitter do projeto, com a intenção de no final pedir dinheiro para liberar o airdrop. É o que aconteceu com esse agora. Eu até já retirei o link lá do vídeo, tá bom? Aí eu me tinha a obrigação de vir aqui passar para vocês, que infelizmente é um projeto que estava tentando enganar todos nós. Olha só o que aconteceu, o que é que eles colocaram lá no Telegram. Então o projeto foi esse aqui, vocês estão vendo, o projeto então Galaxy, o token GAL, e a promessa era distribuir 50 tokens para cada pessoa, e aí por cada indicado a gente ganhava alguns tokens também. Olha só aqui no Telegram, o que é que eles estão pedindo. Primeira coisa, eu venho agradecer a vocês que através desse vídeo que eu fiz, vocês somaram 172 cadastros aqui no bot que eu fiz. Claro que se isso estivesse valendo e ele realmente fosse sério, isso aí ia dar uma boa grana. Com certeza eu ia dividir aqui no canal, como eu sempre tenho falado. Infelizmente, alguns projetos ainda não caíram na carteira, alguns não autorizaram a venda, mas eu estou levando aí aqueles que eu achar que são mais sérios, vamos tentando ganhar juntos alguma coisa aí, tá bom? O importante é vocês saberem que a ideia não é trazer projeto aqui para eu ficar ganhando alguma coisa em troca, já que muitos deles nem tem link de afiliados, então se eu ganho, então vocês também têm a chance de ganhar, tá bom? Então, eles estão pedindo dinheiro, olha só, aqui encerrou, hoje seria a distribuição na nossa carteira, e olha só, eles mandaram para mim, mandaram para todos vocês, sua solicitação de redirada foi processada, e o airdrop é gratuito, tá certo? Todo airdrop é gratuito, e se é gratuito, por que não mandaram logo para a nossa carteira? Por que é que eles mandaram essa mensagem aqui pedindo dinheiro? Apenas você pode provar que é humano. Aí ele diz o tanto que eu ganhei, diz aqui de referência quantos tokens eu tenho, e aí diz que eu posso negociar a moeda na Binance, com certeza que a moeda foi lançada na Binance, só que olha só o golpe daqui para baixo, olha só, a distribuição será manual da equipe para evitar perder a moeda em uma carteira morta, o airdrop é gratuito, ok? As taxas serão devolvidas assim que a carteira for confirmada pelo administrador, se você provar que é humano, e ele pede para a gente depositar um valor de 0.015 BNB, ou 5 USDT, ou 60 TRONs, na carteira que eles estão indicando aqui embaixo. E aí, para reivindicar a taxa, você pode enviar a taxa para esse endereço aqui, ou para esse endereço aqui, o USDT ou TRON. Ao pagar a taxa, envie uma captura de tela para a equipe de suporte, para confirmar e transferir seu saldo e taxas juntos. Vocês acham que eles vão devolver essas taxas? Nunca! Aliás, nem token nós vamos ganhar, né? Então, infelizmente, existem muitas pessoas que caem, que caem. Chega aqui e aí, ah, eu vou depositar. Eu mesmo, no início, quando eu dei no mercado de equipe de moeda, eu já caí, porque eu olho, olha só, eu tenho essa quantidade de tokens aí, eu vou receber 20 mil reais. Puxa, eu tenho que depositar só 50 reais? Uh, que beleza, então, vamos lá. No caso aqui, são 5 USDT, 25 reais, né? E a quantidade de tokens que eu tenho aí, segundo eles, dá um valor, assim, de quase 50 mil reais. Então, a pessoa vai lá e, pum, deposita. Eu vou gastar um pouquinho, mas eu vou receber muito. Infelizmente, os novatos, eles caem muito. Aqueles que não conhecem, aqueles que estão aperreados por dinheiro, eles caem. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, Nunca deposite nada, nunca. Se algum airdrop, alguma moeda ali pedir dinheiro, não deposite que é golpe. É scam, com certeza. Não existe airdrop que você tenha que pagar para receber. Não existe. O máximo que pode acontecer, às vezes, é você pagar uma taxa de gás na carteira, você vai no site, você clama os tokens, e aí a carteira cobra uma taxa de gás, de rede, que geralmente é centavos. Centavos. Aí, isso existe. Mas é uma taxa de rede que são, a maioria das vezes, são uns centavos, no máximo que chega, às vezes, quando muitos chegam em dólar, mas geralmente são centavos, aquela taxinha de gás que você paga. Mesmo assim, eu não recomendo. Eu não faço airdrop, e mesmo pagando taxa de gás, eu não faço. Porque não é garantia de que eu vou conseguir vender esse token mais na frente. E eu paguei uma taxa de gás e não consigo vender. Não é verdade? Então, nunca depositem nada. Pediu dinheiro? Esquece. É scam. Tipo a nossa Terkin, que ainda está enrolada, né? Pediu dinheiro? Esquece. Esquece. Airdrop é para a gente ganhar de graça. Bom, não é para você pagar nada. E depois, é para ser autorizado a venda, sem você precisar desbloquear nada. Ganhou o airdrop, ganhou o token. Se depois cobrar para desbloquear, esqueça também. Esqueça que é scam, vão lhe enganar. Tá bom, então? Me sentir nessa obrigação de vir aqui, porque nós trouxemos no canal, eu já retirei o link lá do ar. Eu só não retirei o vídeo, mas retirei o link, já informei que é scam. Eu deixei lá o vídeo para as pessoas que procurarem e verem, já está lá dizendo que é scam para pessoas também terem cuidado e serem avisadas. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, eu agradeço. Vou continuar trazendo alguns outros projetos, né, que um pouco mais confiáveis, mas lembre-se, a gente nunca está livre de cair num scam. E também vou procurar trazer mais NFTs aí para a gente, que são projetos que estão só no início. Então, pode dar muito bom, quem sabe, mais na frente, NFTs e airdrops de sorteio, que também, cada um de nós seja sorteado, e é praticamente certeza que a gente recebeu. Tá certo? Mais uma vez, se você gostou, deixa o like aí nesse vídeo, né? Diga aí se você quer que a gente continue trazendo conteúdo no canal, porque, assim, eu fiquei bem decepcionado, me deu vontade de parar, de não trazer mais vídeo, porque eu fico pensando, às vezes, que acham que a gente está querendo enganar e não é bem isso. Tá certo, pessoal? Então, deixe seu like aí se você gostou. Também, se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal para receber as novidades que fomos postando. Deixe seu comentário e, se possível, compartilhe esse vídeo com as outras pessoas, principalmente, que fizeram o airdrop, que é para elas ficarem avisadas e não serem enganadas também. Então, a qualquer momento ou amanhã, nós voltaremos com mais um vídeo aqui no canal a respeito de projetos dentro, de acordo com referentes a criptomoedas. Até mais!